Por que partir? Por que fugir? Por que prescindir? Por que concluir nosso amor? Por que zarpar? Desarvorar? Por que desertar? Por que deportar? Nosso amor? Por que cantar em solfejo? Por que enganar o desejo? Por que apagar um lampejo de amor? Por que transpor o oceano? Desafinar meu piano? Por que rasgar nossos planos de amor? Desafinar meu piano? Desafinar meu piano? Por que zarpar? Desaforar? Por que desertar? Por que deportar? Nosso amor? Por que cantar em solfejo? Por que enganar o desejo? Por que apagar um lampejo de amor? Por que transpor? Por que transpor o oceano? Desafinar meu piano? Por que rasgar nossos planos de amor? Opago de 90%! Desafinar meu pagamento de amor? Amar araya laura Amar araya laura Amar araya na harina Amarそう A CIDADE NO BRASIL